Eu demorei muito para aceitar um convite desse tipo, e não é de hoje. Esse convite existe há, não sei, 10 anos, digamos. E antes eu nunca aceitei, porque eu nunca achei que isso poderia funcionar. Eu acho que o elemento principal que propiciou essa reunião foi a humildade. É um conjunto de coisas, ele nasce da humildade, ele nasce da compreensão, ele nasce do perdão e do amor, que a gente tem aquela coisa que a gente fez e que foi interrompida em um determinado momento. E quando eu vi que o público estava pedindo loucamente isso, eu acho que foi a pedra final. Foi a coisa que me convenceu que eu tinha que dar uma chance. Tudo isso é um risco, a gente está arriscando a convivência, está arriscando. Mas é como eu disse, o xamã voltou em função da humildade. Todos nós termos humildade de pedir perdão, de perdoar e de tentar voltar naquele momento antes da treta. As pessoas que viram o xamã quando ele rolava tranquilo, não foi o seu caso que viu lá no Opinião, o último show que aquilo foi tenso. Bem intenso. Muito tenso. Tem que notar bastante. Muito tenso. E eu detesto fazer esse tipo de coisa, cara. Assim, comprei show por tabela, comprei show porque tem um contrato, porque tem que fazer. Sempre que pintou isso na minha vida, eu pulei fora e comecei algo novo. Porque tem que ter clima. Então eu estou contando que isso vai acontecer. Eu acho que pelas nossas pré-conversas, os nossos encontros, eu fico feliz que, pelo menos uma vez na vida, a gente consiga resolver um problema desse. Se puder tirar esse peso das costas, é muito bom viver o resto da vida sem isso. Eu não digo que assim, vamos virar melhores amigos, frequentar a casa uns dos outros. Mas, cara, resolver aquela treta musicalmente, no palco e sem rancor, curtindo. Porque o público vai curtir junto. Eu senti isso na volta do Viper. Eu acho que o xamã já está nesse momento de ter uma volta nostálgica. Não prometo que o Angra ainda tenha. Houve sempre pedidos, propostas, para que eu voltasse, se fosse para o Viper, para o Angra, para o Xamã. E eu sempre fui muito avesso a isso. Eu sempre quis ir para frente. Não queria. Depois do Viper, eu comecei a entender o porquê. Tem um tipo de energia que você vê no palco que só rola quando tem a galera que fez de fato a música. Hoje em dia, uma porta se abre para você amadurecer. Para mim, é uma questão pessoal mesmo. Uma questão de para que viver levando esse fardo, né? Eu acho que se você tem condições de resolver, e está todo mundo afim de resolver, e de reviver um momento que foi muito marcante na nossa vida, aquilo ali foi muito importante, cara. Aquilo ali, claro que a gente tem um ressentimento muito grande de não ter continuado. Que possa, pelo menos, reviver aquilo agora. Se vai continuar, se não vai, não dá para dizer. Só o tempo. Não tenho planos. Eu não tenho planos. A minha prioridade sempre foi a banda solo. A questão é a seguinte, de todas essas ofertas que houve, uma coisa eu sempre deixei claro para todo mundo. Se, eventualmente, acontecer... E olha que era difícil dizer isso. Já é um avanço aí, né? Já era difícil dizer isso. E era mais difícil dizer o que eu vou dizer. Se, eventualmente, acontecer, tem que ser com a formação original. Eu não vejo sentido se não for. E olha que isso, para mim, evocava um fantasma do passado, digamos assim, né? Mas, um belo dia, eu recebi uma visita desse fantasma em carne e osso. Um fantasma vivo. É. E ele veio na humildade, cara. Sabe? Eu achei que não foi uma coisa, assim, de oportunismo nem nada. Ele veio para limpar a barra. Eu acho que se arrependeu muito do que fez. E a gente também não soube lidar com aquilo, né? Não soube conversar. É isso que eu digo, galera mais jovem. Meu, sempre tem possibilidade de diálogo. Tentem conversar antes de fazer merda. Eu já fiz tanta merda. Tentem conversar antes de fazer merda.